Ah, deixa eu ver se eu tomei. Tá bom, hein? Ah, gente, é um tipozinho agora. É, 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 não. Bota aqui, ó, vai pra mim, né? Só tempo. Nenca, bom, os templos. Beleza, não vai pra mim. Exce o combustível de soma, né? Na, em dizer, não vai se descer. Eu vim. Hora rai 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 rai, rai 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 rai... Obrigado.